Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós conhecemos as perspetivas em jogo aqui. As cidades estão bonitas, as cidades estão recuperadas, as cidades estão modernas, são cosmopolitas, cheias de turistas, agradáveis, mas as pessoas vivem onde? É porque nas cidades as pessoas não conseguem viver, porque não aguentam pagar a renda e não conseguem comprar casa. As pessoas não têm onde viver e os Srs. Deputados acusam o Bloco de Esquerda de preconceito. Lisboa é a terceira cidade mais cara do mundo. Há freguesias onde há mais casas em alojamento local do que a habitação. E nós somos os radicais. E radical é quem quer defender o direito à habitação e uma casa para as pessoas morarem. Radical é pagar mil euros por uma cave em Lisboa quando o salário mínimo são 700 euros. Isso é que é radical, Srs. Deputados. Radical é conseguir encontrar casa em Lisboa ou no Porto. Radical não é defender o direito à habitação. E, Srs. Deputados, podem parar de utilizar os pequenos proprietários e quem passou dificuldades com a pandemia como desculpa por te dizer uma coisa. Muitas dessas pessoas, muitos dos seus filhos, dos seus netos, dos seus tios, dos seus amigos, hoje não conseguem viver nessa cidade e hoje estão empobrecidos devido ao peso da habitação. Srs. Deputados, Portugal tem, à semelhança das estatísticas que aqui trouxe a IEL, Portugal tem 90% dos empresários que são pequenos empresários. E depois há os outros 10% que controlam toda a economia. E o mesmo se passa no alojamento local. Poucas são as cidades que não controlam o alojamento local, poucas são elas. E todas as que controlam abrem exceções para os pequenos proprietários e o Bloco defende essas exceções. Há sim local, há sim lugar para pequenos proprietários que queiram arrendar parte da sua casa ou parte do ano. Mas não há lugar para um negócio que acaba com o direito à habitação. Srs. Deputados, a diferença entre nós, a diferença entre a direita e o PS, neste caso do alojamento local, é que há quem ache que a prioridade é o negócio e o que sobra é para a habitação. Nós achamos que a prioridade é a habitação e o que sobra é o negócio. Há quem ache e diga que não tem nada contra a habitação, desde que a habitação não ponha em causa o direito a ter alojamento local. E nós dizemos que não temos nada contra o alojamento local, desde que o alojamento local não ponha em causa a habitação. Ambas são escolhas ideológicas, Srs. Deputados. A escolha pelo alojamento local é uma escolha ideológica, é a escolha que põe o privilégio do negócio acima do direito à habitação. A escolha que fazemos é outra, é a escolha que defende a habitação. O Partido Socialista fala em casas construídas, em renda acessível, em compra de património, e eu faço-lhe a mesma pergunta, onde é que estão as casas? E as pessoas moram onde? Porque o problema só piorou nos últimos anos e as pessoas continuam sem ter onde viver. E por isso, Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Begonha, eu pergunto-lhe o PS quer resolver o problema da habitação sem riscar os interesses imobiliários. É porque nesse caso é exatamente igual aos neoliberais, a não ser que esteja disposta e o PS seja disposto a regular o alojamento local, a controlar um negócio que se possa que se tornou excessivo e que está a pôr em causa a habitação, então não conseguirá intervir nos centros das cidades onde o problema se faz sentir. Srs. Deputados, é só isso que está aqui em causa. A escolha é muito clara. É o negócio acima do direito à habitação ou é o direito à habitação acima do negócio?